Olá, flores! Bem-vindos a mais um Tabata Tudo Dia, útil porque ninguém merece trabalhar de sábado e domingo. Hoje, gente, eu decidi trazer um vídeo que eu sei que muitos de vocês gostam, que é sobre melissa. E como vocês já viram no título, eu vou falar o meu top 5 de melissas preferidas. Se você é novo por aqui e não viu meus outros vídeos de melissa, vão estar linkados aqui em cima. E o mais importante é o que eu mostro todas as minhas melissas, tá? Linkado aqui pra vocês verem. Já quero aproveitar pra responder algumas dúvidas que tiveram no vídeo onde eu mostro todas as minhas melissas. E a primeira das dúvidas, e acho que a mais recorrente, foi Nossa, por que você tem tanta melissa? Por que você gasta tanto dinheiro com melissa e não com outros sapatos? Acho que primeiramente porque eu gosto muito de melissa, acabou se tornando o meu dia a dia. Eu gosto, eu acho que fica bonito nos looks, eu acho que representa um pouco da minha personalidade. E em segundo lugar é porque eu trabalho em parceria com o clube melissa aqui de Pelotas, lá no shopping. E como parte do meu trabalho, eu acabo pegando melissas pra mostrar no Instagram, pra mostrar aqui no YouTube. Então fazendo parte do meu trabalho, eu acabo tendo em grande quantidade os produtos da marca. E é claro que ninguém precisa ter esse tanto de melissa, esse tanto de sapato. Eu acabo tendo por causa disso. E como eu acabo usando muito, fotografando muito, é claro que eu acabei tendo as minhas preferidas. E hoje eu vim mostrar as minhas 5 preferidas aqui pra vocês. Então eu vou começar do 5, do 5º lugar, até o 1º lugar. Beleza? Vamos lá. Em 5º lugar tá a melissa de Alice no País das Maravilhas. Essa linda aqui que tem os pés diferentes. E isso, tipo, pra mim me ganhou. Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Alice no País das Maravilhas. Muito! Eu só tô esperando a pandemia passar pra eu poder ir pra casa do meu pai em São Paulo. E gravar o vídeo da minha coleção de Alice no País das Maravilhas. Porque eu tenho de todos os tipos de produto que você pode só imaginar de Alice no País das Maravilhas. Eu tenho várias versões de livro. Eu tenho capinha de celular. Eu tenho roupa. Eu tenho chinelo. Eu tenho melissa. Então eu sou piradinha em Alice mesmo. Então na época que lançou a Alice através do espelho, a adaptação que o Tim Burton fez. Eles lançaram uma coleção de Alice com melissa. E eu comprei. Essa foi uma das primeiras melissas que eu acho que eu comprei com meu dinheiro. E aí, ela é linda. Eu sou apaixonada nela. Ela não é uma melissa que eu uso muito. Mas pelo valor sentimental de fazer parte de uma coleção, de uma coisa que eu gosto tanto. Ela com certeza ia entrar no meu top 5. Eu tenho uma outra melissa de Alice no País das Maravilhas. Que ela tem camurça. Eu mostrei no vídeo de todas as melissas. Então se você quiser ver, tá linkado aqui em cima. Mas eu não gosto tanto dela. Porque a camurça eu acho que suja muito. Ela tá sempre suja. Não dá pra sair num dia de chuva com ela. E eu gosto dessa aqui porque ela tem o plástico transparente. Então, ó, o nosso pezinho fica transparente. Fica aparecendo. Eu acho isso muito legal. E outra coisa que eu gosto muito é o fato dos pés serem diferentes, né? Os naipes. Porque, ai, é muito legal você tá andando em algum lugar e a pessoa olha pro teu pé. E por um segundo, ela pensa que tu botou o sapato errado. Mas você não botou. É assim o sapato. E eu acho isso muito fantástico. Em quarto lugar, tá uma das minhas mais novas aquisições. Tipo, foi a última melissa que eu peguei. E assim, ela já se tornou queridinha aqui. Que é a melissa núbia. Gente, isso daqui não parece um sapato da Brás? É muito incrível. É muito lindo. Ele tem várias cores. Eu decidi pegar a branca porque eu não tinha nenhuma bota branca. E bota branca traz um tom divertido pro look que eu ainda não tinha. Então, já que eu gostei do modelo e ela tinha em branco, eu decidi pegar a branco. Parece que não, mas ela é super leve e confortável. Como ela é uma botinha que o cano sobe até um pouquinho acima do calcanhar. Bem acima do calcanhar, né? Ela não machuca tanto na parte de trás. Na verdade, ela nem machuca na parte de trás. Então, quem tem problemas, por exemplo, com sapatilha. Que a sapatilha fica pegando aqui no calcanhar atrás. Esse tipo de botinha não machuca. E é muito confortável. Todas as vezes que eu saí com ela, antes da pandemia. Ela foi super confortável. Combinou com o look. Deixou o look super despojado. Eu adoro ela. Em terceiro lugar, gente, tem a minha Melissa maravilhosa de salto com tiras. Que eu esqueci o nome. Olha que melisseira burra. Eu acho que é a model. Acertou. Gente, eu amo. É um dos meus saltos mais confortáveis. Juro, de todos os saltos que eu tenho, uma Melissa é o meu salto mais confortável. Acho que se deve a dois fatores. O primeiro é que o salto é bem grosso. Isso dá mais estabilidade quando a gente tá andando. O salto não fica bambiando. Então, o nosso calcanhar não faz tanta força. Então, fica muito mais confortável com esse tipo de salto. E outra coisa que ajuda muito também a ser confortável é o fato dela ter três tiras. Então, o seu pé tá seguro no calcanhar, tá seguro nos dedos e tá seguro na ponta do pé. E daí, te deixa muito mais livre pra andar. E daí, fica muito mais confortável. Eu gosto muito dela. Eu acho que eu só deixei ela em terceiro lugar porque é um salto e eu não costumo usar tanto. As outras duas Melissa que eu vou mostrar aqui, elas não são saltos. Então, elas são ainda mais confortáveis e eu gosto ainda mais delas. Então, por isso que essa daqui tá em terceiro lugar. Mas ela é incrível, perfeita. E o fato dela ser preta faz ela combinar com qualquer tipo de roupa. Porque o preto é uma cor neutra. Então, fica bom com tudo. Agora, no nosso top 2, foi muito difícil escolher qual eu ia deixar em primeiro lugar e qual eu ia deixar em segundo. Aí, eu decidi deixar a parte do estilo em segundo lugar e pôr o conforto em primeiro. Então, no nosso segundo lugar ficou a Melissa Bendy. Que já tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro looks que você pode montar usando ela. Eu gosto muito dela porque ela é um sapato. Eu acho que por ela ser branca e ter a volta preta, não sei. Ela fica com um ar muito clássico. Então, eu acho que ela combina com muita coisa. Ela é a peça coringa, principalmente no verão. Que a gente não quer pôr tênis, mas não quer colocar uma sapatilha porque aperta. Mas quer enfiar o pé em alguma coisa, mas não quer que seja um chinelo. Quer que seja uma coisinha mais arrumada. Os sapatos em estilo mule vão muito bem. Então, eu acho que é muito prático. Dá pra usar com meia, dá pra usar sem meia, dá pra usar com saia, vestido, shorts, calça, pelada. Se você quiser, dá pra usar com tudo, entendeu? Então, eu acho que ela fica em segundo lugar, mas um segundo lugar muito honrado. Agora, em primeiro lugar, embora eu ache que a maioria vai discordar de mim. Porque não é uma Melissa, assim, tão popular. É a Melissa Papette Rider. Gente, eu não tinha como deixar outra Melissa aqui. Porque se tem uma Melissa aqui pra mim grita conforto, é essa aqui. Eu amo ela, uso muito ela. Tipo, em várias ocasiões no dia a dia. Ela consegue transitar entre looks mais sérios e looks mais despojados. Looks de praia. Então, eu já usei ela na praia. Eu já usei ela pra reunião de trabalho. Eu já usei ela pra ir no supermercado. Acho muito versátil, muito confortável. O fato dela ter a segurança em velcro, deixa ela ainda mais confortável. Porque essa parte aqui é tecidinho. Olha, os vizinhos e os carros não estão colaborando. Então, se vazar o áudio, eu tô simplesmente desistindo. E vai com o áudio de carro passando mesmo. Vamos continuar. O fato dela ter o velcro, eu acho que deixa ela muito mais segura no pé e muito mais confortável. E, ai gente, papete vai bem com tudo. Eu não sei o que é esse preconceito que as pessoas têm com papete. Inclusive, eu ensinei vários looks com a Melissa Ryder aqui no canal também. Então, eu vou deixar linkado aqui pra vocês irem lá ver. Pra vocês verem como ela combina com tudo. Porque ela é um chuchuzinho. Então, gente, esse foi o meu top 5. Já deixa aqui nos comentários qual é o seu top 5 de Melissa. Eu vou adorar saber. Ou, se você não é muito adepta da Melissa, mas tá assistindo esse vídeo aqui, me diz qual é o seu top 5 de sapatos que não pode faltar no seu armário. Quem sabe eu pego essas dicas e trago aqui pro pessoal. E se você tá começando agora e quer comprar uma Melissa que seja coringa, eu acho que você pode apostar em qualquer uma dessas que eu mostrei. Se for de acordo com o seu estilo, claro. Porque eu acho que essas Melissa são bem coringas pra você começar e já começar com estilo, sem erro, sem dor. E uma coisa muito legal que ninguém sabe da Melissa, já respondendo outra pergunta do vídeo onde eu mostro todas as minhas Melissa, é que muita gente falou que, ai, a Melissa é de plástico. Ai, no mundo de hoje tinha que parar de produzir plástico por causa das tartarugas, enfim. Eu acho que isso deve mais ao consumo de plástico de uso único. Por exemplo, canudinho, é copinho descartável. Porque esses, geralmente, a gente coloca no lixo, mas não joga direito, cai, entra no bueiro, vai pro oceano e mata a tartaruga, entendeu? E a Melissa, o Melflex é um plástico patenteado da Melissa. Ela criou a fórmula do Melflex pra ser um sapato mais confortável. E a Melissa, o fato dela ser de plástico, faz com que ela seja 100% reutilizável. Então, todos os clubes Melissa são pontos de coleta pra você levar a sua Melissa antiga. E daí, dos pontos de coleta, eles mandam de volta pra fábrica da Grandene. E lá, a Melissa é derretida e reutilizada pra construir outra Melissa novinha. Então, não se perde o material, 100% é reutilizado. E outra coisa muito legal da Melissa, gente, é que ela é cruelty free. Ela não usa nada de origem animal e não testa em animais pra fazer a fabricação do plástico. Ah, e é plástico? É, é plástico, mas não é tão perigoso quanto o uso de plástico único. Então, se você tá querendo repensar o seu consumo de plástico, começa com essas pequenas diferenças. Compra aí um canudinho de metal, de vidro, etc. Deixa na bolsa, leva seu canudinho pros lugares, leva seu talher de plástico na bolsa. São tudo coisas que eu faço. Leva uma sacola no supermercado. Eu até uso as sacolas que vêm de brinde da Melissa como sacola de supermercado. E aí eu evito de pegar e jogar fora a sacolinha de plástico comum, que também acaba no oceano. Então, fica aí a dica. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar. Compartilha muito. Vamos chegar nos 50 mil antes do final de julho. Uuuuh! E até amanhã pra mais um Tabata Todo Dia Útil. Um beijo. E até amanhã para mais um vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto